Oi, esse canal Jota me ajuda, se inscreva no canal e também dê um like se você gostar do vídeo. A gente posta um vídeo aqui sobre português para concurso e outras provas, Enem, etc. Se você quer citar para concurso, veja na descrição, a gente tem um link aqui do nosso blog que fala sobre vários temas de português e outros temas também, matemática, lógica, informática e outros temas. Para você citar para concurso público, tá? Temos canais aqui também, na descrição tem link de canais e material para estudo também, tá? Só você vir aqui na descrição e ver os links para você poder acessar e estudar e preparar para concurso público, tá bom? Então vamos iniciar essa questão aqui no número 5. Lembrando, nosso canal tem várias pelígulas, você pode estudar por tema, tá bom? Então vamos responder essa questão aqui. Todas as palavras de negrito pertencem à mesma classe. Então seria classe gramatical, né? É certo. Então vamos lá, entender primeiro. A questão é relativamente fácil, mas para você poder revisar. Então tem 10 classes gramaticais. 4 são invariáveis e 6 variáveis, ou seja, varia singular, presente, plural, e aí vai. Então aqui, aqui a gente poderia, nas variáveis, a gente poderia pegar a palavra cipa. Cipa. Então aqui são invariáveis, que não variam, tá bom? São 4, como eu falei aqui. Seria conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Repetindo. Que não varia. Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. E as que variam. Seria, por exemplo, pode usar esse termo aqui, para te ajudar. Ou se você somente guardar. Ó, ver de verbo, o que varia, né? O artigo, o substantivo, o pronome, que tem vários pronomes. O adjetivo, o numeral. Então essas 6 aqui variam. Tá? Então 4 não variam, 6 variam. Então tá mais fácil pra você. Então a partir disso, vamos ver. Aqui tem, no caso, o exceto, tá perguntando? Quando essas 4 aqui, 1 não faz parte da mesma classe gramatical. Tá bom? Então vamos lá. Bebia todo o vinho que ia e dava. Então o que tá marcado aqui é a palavra que. O que pode ter várias funções, vai também em outras classes. Mas aqui no caso, ele tá funcionando como pronome relativo. Pronome relativo. A cidade onde ela reside é bem pequena. O onde aqui também tá como pronome relativo. Onde, pronome relativo. E todos esses dois aqui, esse pronome e esse aqui não valiam, né? Tanto o que como o onde. Tal. Quando tal ouvi, desmaiei. Esse tal aqui é um determinante ou pronome demonstrativo, né? Demonstra. Pronome que demonstra. Então a nossa questão errada é esse aqui. Ó. Pronome demonstrativo. Aqui é relativo. Aqui relativo. E aqui é demonstrativo. Então é certo esse aqui. A mulher cujas. Outro pronome. Relativo. Só que esse aqui varia. Mas é pronome relativo. Lágrimas. Enxurguei no passado. Só me faz chorar. Então assim. Esse também. Cujas. É um pronome relativo. Só que é variável, né? Varia. Mas é um pronome relativo. Então a resposta realmente errada é a letra C. Que é um pronome demonstrativo. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dê um like. Se tiver dúvida deixa nos comentários aqui. Se achar interessante compartilhar com algum amigo ou algum grupo. Compartilhe aqui embaixo, tá? Então até o próximo vídeo.